Admirava, com uma satisfação quase narcisista, a imagem que se estampava de leitura. Em tomos de outono estava o resumo de tudo. O que ela significa de corpo e alma, de mente e coração, onde cada folha, cada sombra e cada palavra contem silêncio na história. E espera de ganhar voz, através de poucas alheias, à solução. Pensou-a nos momentos que passaram, até que pudesse colher o fruto doce que o arde do trabalho, de adoçar as dores do mundo, cultivar-me. E repou-se o pleno, na certeza de que, cedo ou tarde, tudo tem o seu tempo e ele estará sempre certo. Grata e estava por saber que agora, as mensagens que trazia ganhariam um novo espaço e conquistariam outros corações. Era o meu presente para o futuro, que usam o passado como barco e não como antes. Assim caminha e há de sempre caminhar, de pés descalços, sobre a relva, até nos portar o universo, que grita sobre suas festas. Pois, de esse modo, se movem os leves de espírito, que não se deixam afundar pelos desastecidos. Antes, recolhem com ternura e mostram ao mundo que a esperança não vem de esperar, e sim de transformar. De se levantar a cada tom, cada vez mais forte e disposto a permanecer no caminho almojado. Como conhece-se, que é eu, de facto, destino e não uma mera escolha. Alguns livros só podem, aliás, alguns livros, não só podem, como devem ser julgados pela casa. Julgai. Bonito.